Nas últimas horas surgiram várias informações sobre a negociação entre Atlético e São Paulo pelo meia Patrick. Inclusive, segundo o jornalista Gabriel Sá, a negociação já está bem adiantada. Torcedores, o Atlético realmente está interessado no jogador, o técnico Rogério Senne não quer liberar o atleta, entretanto, é vontade do jogador vir para o Atlético Mineiro. Inclusive, nesse momento, já se discute qual que vai ser a forma de negociação. Muita gente falou sobre uma troca entre Atlético e São Paulo envolvendo o zagueiro Nathan Silva, entretanto, essa informação não é verdadeira. Não existe a mínima possibilidade hoje de ter uma troca entre Atlético e São Paulo. Inclusive, nós aqui do canal Eu Acredito entramos em contato com uma pessoa da diretoria do Atlético que rechaçou qualquer possibilidade. O São Paulo até chegou a cogitar alguns jogadores do Atlético, Ademir, Jair e Igor Rabela, entretanto, o Atlético não quer fazer troca. Então, nesse momento, o que se discute é o quê? Uma possível compra. O São Paulo tem apenas 30% do passe do atleta e está pedindo 20 milhões para negociar o jogador. Entretanto, segundo informações do Thiago Fernandes, a negociação hoje está na casa dos 10 milhões de reais. Vale ressaltar para o torcedor que apesar do São Paulo ter apenas 30% do passe do jogador, ele é dono dos direitos federativos, ou seja, é ele quem decide qual que vai ser o destino do jogador. Você, torcedor atleticano, acredita que 10 milhões de reais por 30% em um jogador de 30 anos... E aí, gente, não dá nem para a gente colocar tanto aqui em xeque a porcentagem, porque tem 30 anos, deve fazer um contrato com o Atlético aí de 3, 4 anos, ou seja, ele finaliza praticamente a sua carreira aqui no Atlético. O Atlético está resguardado mesmo tendo apenas 30% apenas do passe do atleta. Você acha que vale a pena? Sim ou não? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião.